Escolhi ser feliz e quero compartilhar as lições que aprendi. Tão simples quanto a frase de Rubem Sakai, pode ser a decisão para a mudança de vida e de uma nova forma de conviver com o mundo. Sakai é engenheiro, mas nos últimos 10 anos tem dedicado seu tempo ao estudo de como envelhecer bem, da felicidade, nutrição e longevidade. Autor do livro Hoje Pode Ser Um Dia Melhor, o pensador para os conselhos e métodos práticos na busca de uma vida mais plena, que por meio de uma abordagem singela guardam poderosos gatilhos de transformação. Em seus ensinamentos, é possível encontrar desde apontamentos sobre como projetar uma versão melhor da realidade, passando pelo exercício da gentileza e até mesmo de como lidar com menos sofrimento. A apresentação Ciência da Felicidade faz um convite ao crescimento humano, envolvendo questões no campo das emoções, neurociência e espiritualidade. O 6º Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas da Unafisco Nacional espera que este seja um momento especial de reflexão e desenvolvimento pessoal para todos. Ele tem educação nas áreas de engenharia, administração, ciências humanas, ciências políticas e desenvolvimento sustentável, mas também cultiva interesse por tantos outros assuntos como música, culinária, horticultura e há vários anos tem explorado os temas relacionados à longevidade e à felicidade. Senhoras e senhores, vamos receber com uma salva de palmas Rubem Sakai. Muito obrigado, é um prazer enorme, é uma alegria, uma honra e uma bênção estar aqui com vocês nesse lugar maravilhoso, pessoas tão queridas. Eu tenho estudado esse tema do bem-estar e da felicidade há uns 15 anos e ao longo desse tempo eu fiz muitas publicações, gravei os clips para a rádio. Alguém já me ouviu no rádio? Interessante, né? Eu passei o ano inteiro gravando clips quase que diários, cobrindo mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, quase que diariamente eu falei no rádio, em todos os cantões do Brasil e nem eu consegui me ouvir, né? Uma coisa impressionante. Mas algumas pessoas me ligavam e falavam assim, olha Sakai, eu acabei de te ouvir no rádio, me ligava de um outro canto, Campo Grande, aqui da Uana, em algum lugar. Aí eu perguntava, o que que eu estava falando? Ah, hoje você estava falando sobre o perdão, a generosidade, alguma coisa, né? E eu já fiz o exercício de querer, eu entrei no streaming de rádio, porque são mais de mil emissoras que veiculavam e eu fiquei no horário que eu sabia que eles poderiam veicular, trabalhando no computador. Eu nunca consegui me ouvir, né? Durante um ano inteiro. Mas eu sei que está lá, eu sei a hora que foi publicado e fiz isso durante um ano. Antes da gente começar o assunto, eu vou deixar um dever de casa, um exercício para vocês fazerem. Esse exercício foi feito por especialistas americanos com 100 mil pessoas no mundo inteiro. Vou deixar uma pergunta para vocês. No domingo, depois de votarem, enquanto espera um pouquinho, os resultados começarem a aparecer, entre na internet e vocês vão fazer o seguinte exercício. É uma pergunta, vocês não precisam responder, não. Só guarde essa pergunta e a dica para vocês fazerem essa reflexão. Imagine se existisse o botão da felicidade. E o dia que você não estivesse muito feliz, você pudesse acessar esse botão e apertar e ser mais feliz. Você apertaria esse botão? Essa é a pergunta, não precisa responder, é para vocês refletirem. Guardem essa pergunta para quando voltarem para casa no domingo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão entrar no YouTube. Coloca lá no... na barrinha ali, botão da felicidade. Quando vocês colocarem botão da felicidade ali no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo que eu deixei lá. É um vídeo muito curtinho. Essa reflexão foi feita com 100 mil pessoas no mundo inteiro e eu quero que vocês façam esse exercício e assistam esse vídeo. Vocês vão gostar muito de fazer esse exercício. Felicidade. Nós temos esse fenômeno que é interessante. Como é que nós adiamos a felicidade? A vida é curta, é única, mas nós costumamos adiar, vou ser feliz quando eu casar, quando eu entrar na universidade, quando eu passar num bom concurso público, quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver os filhos, quando eu me livrar dos filhos, não é? E nós ficamos adiando a felicidade, tá certo? E o tempo pode acabar, o tempo pode acabar, não é? Porque a vida é curta. A outra coisa interessante, a gente cria condições para ser feliz, né? Eu vou ser feliz quando a minha sogra me tratar bem, meu marido parar de beber, meus filhos voltarem a estudar, meu chefe me der um aumento e meu vizinho parar de fazer aquelas festas na sexta-feira à noite, tá certo? E com isso aí, nós colocamos a chave da felicidade, a chave da felicidade, a coisa mais importante na nossa vida, colocamos nas mãos de pessoas que sequer gostamos. Veja que desperdício, que desperdício, né? Essa frase também é muito comum, era feliz e não sabia isso, a gente vai chegando no final, eu já sou idoso, eu chego no final, ah, era feliz e não sabia, era feliz e não sabia, né? É interessante, essas duas, que são as duas maiores decepções da vida, é descobrir que a vilice chegou muito cedo e a sabedoria chegou muito tarde. Essa moça aqui, chamada Brownie Ware, Brownie Ware, ela passou muitos anos da vida cuidando de pessoas que voltam para casa para morrer. Lá nos Estados Unidos, quando a medicina não tem mais nada para fazer, ela dá a opção de ela ir para uma casa especializada em tratar as pessoas que estão partindo e a melhor recomendação, se for possível, é voltar para casa e partir junto dos seus familiares, né? E essa moça, ela se especializou em cuidar de pessoas que voltam para casa para morrer. E ela descobriu, nesses anos todos, que as pessoas têm cinco arrependimentos comuns, as pessoas se arrependem das mesmas coisas. E ela escreveu esse livro brilhante chamado The Top Five Requests of the Dying. Os cinco principais arrependimentos ao morrer. Então, o primeiro arrependimento que ela diz é o seguinte, olha, queria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeiramente para mim mesmo. Os sonhos acabaram abandonados, os inconclusos, queria não ter trabalhado tanto, não deixou tempo para o convívio, queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, passou a vida inteira agradando os outros, queria ter estado mais em contato com os meus amigos, as amizades de ouro escaparam pelos dedos e a quinto maior arrependimento, queria ter me permitido ser feliz. Como se a gente precisasse de permissão para ser feliz, quem é que vai nos dar essa autorização para ser feliz? Precisamos de autorização para ser feliz? O que é a felicidade? A felicidade, a gente corriqueiramente diz o seguinte, que é um estado emocional, fala que é um estado emocional, mas hoje a ciência diz que é muito mais do que isso, ela é um estado bioquímico, sensorial, neurofisiológico, físico, espiritual, hormonal, eletromagnético e até a gente sabe hoje, bacteriológico. Nós carregamos 95% de células que são bactérias e as bactérias de pessoas felizes são diferentes das bactérias de pessoas infelizes. Então é também o estado bacteriológico. Para alguns pode dizer o seguinte, ah, felicidade é dinheiro, não é? Dizem isso. Mas não é só dinheiro, é dinheiro mais do que os outros. Não é dinheiro mais do que os outros. Dizem que o salário, que é o salário ideal, é aquele que é 500 reais mais do que o salário do seu concunhado. Porque quem compara o seu salário não é a sua esposa, é a sua sogra. Ela vai dizer, minha filha, você casou mal. A sua irmã, ó, o salário do seu cunhado, tá certo? É 500 reais melhor do que o do seu marido, tá certo? Então, pensando em comparação, parece que o salário ideal é aquele que é 500 reais mais do que o salário do seu concunhado, não é? Agora, felicidade pode ser progredir na carreira, tá certo? Subir os níveis, ter seus DAS, ter sua promoção. Pode ser o amor correspondido, não é? Pode ser o convívio com os amigos na sexta-feira à noite, o baile, a cerveja. Está junto dos seus familiares. Está bem consigo mesmo, mesmo quando você está sozinho. Ajudar os outros. Dar de si, né? Felicidade tem tudo, um pouco disso, né? O fato é que a gente deixa a felicidade muito fora do alcance das nossas mãos, é isso que a gente vai conversar aqui, né? Todo mundo sabe quando está infeliz, né? A gente acorda de manhã, olha no espelho e diz assim, puxa vida, hoje eu não estou bem. E a gente sabe quando a gente está bem. A gente tem esse ponteirinho, a gente sabe se está bem ou não está bem. E quando a gente não está bem ou está no amarelo, querendo não ficar bem, a gente vai lá, tá certo? E aperta os parafusos, mexe os ponteiros lá para ver o que é que a gente consegue fazer para melhorar isso. O fato é que nós erramos muito mexendo nos parafusos, erramos muito e é isso que a gente vai comentar aqui. Essa empresa é uma das maiores empresas no mundo de saúde, chamada MetLife, que é o símbolo aí, o Snoop. E em um determinado momento, eles descobriram que eles estavam jogando 75 milhões de dólares por ano no lixo com o turnover. Eles contratavam as pessoas para vender seguros, recrutavam, contratavam, treinavam. Quando elas começavam a vender seguros, pediam demissão. E esse custo perdido durante um ano era 75 milhões de dólares. Daí eles foram contratar o especialista, que é esse senhor aqui, Martin Seligman. Ele foi lá e falou assim, olha, vamos examinar a felicidade do seu pessoal. E o que ele descobriu é o seguinte, esse pessoal aqui mais feliz vende 37% mais do que o pessoal infeliz. Falei assim, agora vamos fazer um zoom nesse negócio. Vamos pegar então os mais mais felizes, que é essa ponta aqui, os mais mais felizes vendem 88% mais do que os menos menos felizes. Ele falou, pronto, eu já descobri aqui, vocês me contrataram para dizer o que estava errado. Para de contratar gente infeliz. Contrata só gente feliz. Não é? Eu fiz um trabalho em Brasília, eu moro em Brasília hoje, fiz um trabalho com uma empresa chamada Dular, que tem uma rede de artigos de casa. E conversei com o diretor e expliquei isso aqui. Falei assim, não, vamos fazer um trabalho aqui com o nosso pessoal, os vendedores, os previsores, diretores, o pessoal do RH, porque eu quero que os meus vendedores vendam o dobro. Foi interessante o trabalho que nós fizemos. Então, 88% mais do que a radeira. Daí ele falou assim, agora vamos melhorar um pouquinho esse nosso estudo. Vamos fazer o seguinte, me diz o pessoal que você está refugando no seu recrutamento. Aquele pessoal que não passa no recrutamento, que você manda para casa. Me dá esse pessoal, eu vou descobrir se tem gente feliz aí. Vamos contratar esse pessoal que vocês refugaram, mas que são felizes. O que aconteceu é que no primeiro ano, esse pessoal bateu os que já estavam lá trabalhando, os pessoal da radeira em 21%, no segundo ano bateu em 57% na venda de seguros. E o mais interessante é que eles estavam preocupados com 75 milhões que eles estavam perdendo no turnover, eles aumentaram em 50% a faixa de seguros pessoais. Eles estavam querendo economizar os 75 e ganharam na ordem de bilhão de dólar. O trabalho mais interessante e o maior trabalho feito hoje no mundo sobre a felicidade foi feito com soldados americanos. A gente pensa, poxa, o soldado vai para a guerra, ele tem que estar infeliz, vai dar tiro nos outros? Se ele estiver feliz, ele não vai dar tiro nos outros. O fato é que a ciência mostrou que o soldado infeliz, ele toma tiro. Não só está matírio, mas ele coloca em risco a tropa, os seus colegas, não cumprem a missão, porque ele está infeliz. Se ele estiver feliz, ele vai cumprir a missão, não vai colocar em risco a sua vida e nem a vida da tropa. E descoberto isso, eles tocaram esse projeto com essa comandada aqui por essa general mulher. Esse aqui é o comandante da academia, que é a Agulhas Negras de lá, West Point, e o nosso Martin Seligman. Treinaram 1 milhão e 100 mil soldados, gastaram 150 milhões de dólares. Eu estive no congresso em 2015 e encontrei com essa senhora aqui, a general aqui, está na reserva. E ela está conduzindo, bom, em 2015 ela estava conduzindo o maior projeto na área de educação. Estava fazendo esse trabalho em todo o sistema educacional na Austrália, se mudou para a Austrália, o Martin Seligman passou alguns anos morando na Austrália também para conduzir esse projeto. Todo o sistema de educação na Austrália para estudar que os professores estejam felizes e ensinem mais e os alunos mais felizes aprendam mais também. Então o dia que o novo presidente assumiu, o ministro da educação, me perguntar, eu falei assim, olha, vamos fazer isso aqui. Antigamente a gente imaginava que nós vamos trabalhar duro e porque trabalhamos duro temos sucesso e porque temos sucesso seremos felizes. E isso foi muito questionado por especialistas e quem mais estudou essa influência, essa causalidade foi esse senhor aqui, professor da Universidade de Southern Califórnia, chamado Richard Esterling, foi quem mais se debruçou sobre essa questão. E ele cunhou o chamado paradoxo de Esterling. Paradoxo de Esterling é o seguinte, poxa, o cara mora em Paris, a visão dele que ele tem é da Torre Eixo, toma vinho nacional francês, come queijo nacional francês, está certo? Vive numa cidade maravilhosa e é infeliz, vai ser um paradoxo. Outro paradoxo, o cara mora na favela da Rocinha, com precariedade, bala perdida, oxe, o cara é feliz, isso é um paradoxo de Esterling. A pessoa tem tudo e é infeliz ou não tem quase nada e é feliz. Então esse é um paradoxo e essa é uma das coisas que os cientistas se debruçaram ao longo dos anos, até chegar a essa conclusão de que você coloca tudo que você tem a serviço da sua felicidade e com isso aí você vai estar mais dedicado e você vai ter sucesso. Pessoas felizes enxergam aquilo que passa despercebido em uma pessoa infeliz. E como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Fizeram o seguinte ensaio, colocaram as pessoas numa sala para ler um jornal, todo mundo lendo jornal e a tarefa era o seguinte, conte quantas figuras e fotografias tem nesse jornal. a hora que vocês terminaram, levantam a mão e o supervisor levanta a mão para o supervisor saber que você terminou a tarefa. Os felizes terminaram rapidinho e os infelizes demoraram para terminar essa tarefa. Está certo? Demoraram para terminar. E qual era o truque? Logo na terceira página do jornal tinha uma figura, um gráfico, uma tabelinha dizendo o seguinte, você não precisa ir até o final lendo jornal, você levante a mão para o supervisor e você já ganha 200 dólares. Só os felizes leram, os infelizes contaram aquela tabela, não está atento, não está atento. Nessa hora psicólogos e economistas começam a entrar em, ah não, mas botou dinheiro, isso está contaminando. Não, então vamos tirar dinheiro, vamos fazer outro experimento. Colocou o pessoal, na terceira página teve o segundo gráfico, o quadrozinho. Você não precisa ir até o final da leitura, esse jornal tem 35 figuras e fotografias, levante a mão que você já terminou sua tarefa. Quem é que leu e levantou a mão? Os felizes. Os infelizes são cegos, eles não enxergam as coisas mais elementares. E eu quando fiz esse trabalho na área do varejo, expliquei o seguinte, olha, imagina por exemplo que chega um senhor e pergunta da máquina expresso. Daí a vendedora explica, tem o modelo, tem a cor, tem o preço e ele acaba não comprando. O vendedor feliz, ele percebeu que o senhor quando entrou, deu uma olhada nas panelas. Ele não falou de panela, ele só falou da máquina expresso, mas ele olhou as panelas. Só o feliz enxerga isso, o infeliz não enxerga. Daí quando o senhor está para ir embora, ele falou assim, olha, o senhor não quer dar uma olhada nas panelas? Porque a Tramontina tem aqui uma coleção nova, a empunhadora de borracha, não queimam, vai vender as panelas. E é por isso que eles vendem o dobro. Por isso é que vendem o dobro. Médicos felizes cometem menos erros. Enfim, é uma capacidade, um estado virtuoso em amplos aspectos. Pessoas felizes são mais propensas em tratar um estranho com gentileza e atenção. Você imagina isso, você num balcão vendendo. Não é só cunhado, sua irmã, seu irmão que chega lá todo dia. São pessoas desconhecidas e a pessoa feliz tem essa propensão para tratar o estranho com atenção e gentileza. Pessoas felizes persistem mais, não desistem com facilidade. E como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Colocaram as pessoas numa sala de aula e deram um quebra-cabeça sem solução, insolúvel. E botaram o pessoal para testar. E aí chega uma hora que a pessoa, olha, eu desisto. Os felizes demoraram a desistir. Os infelizes desistiram rápido. Por isso que os infelizes não resolvem os problemas nas organizações. geram mais conflitos, porque não estão dispostos a resolver. Então a felicidade, ela transforma nós numa versão melhor de nós mesmos. Pessoas infelizes faltam 15 dias mais ao ano. E o pior, quando estão presentes, produzem menos. Esse estudo aqui que é interessante, é um estudo famoso, é feito com essas freiras católicas de Minnesota. É um estudo fantástico, quase um século que eles estudam essas freiras. As freiras, depois que morrem, eles cortam o cérebro da freira para fazer o estudo do Alzheimer. Leiam o diário das freiras. E o que eles descobriram é o seguinte. Que as mais felizes, 90% chegaram aos 85 anos. E as menos felizes, apenas 34% chegaram aos 85 anos. Felicidade é longevidade. Outra coisa interessante, é um estudo também longo, feito com essas mulheres que se graduaram nessa escola chamada Mills, lá na Califórnia. O estudo foi feito pela Universidade de Berkeley. Eles pegaram essas moças que saíram dessa escola Mills e acompanharam até morrer. Queriam saber o que é que faz que as pessoas consigam bons empregos, casem bem, tenham bons filhos, tenham uma vida boa, uma vida longa. E depois que isso passou, que as mulheres praticamente todas morreram, eles descobriram o seguinte. Que bastava olhar a fotografia de formatura para saber isso tudo. Só de olhar a fotografia da formatura, a gente já sabe quem é que vai casar melhor, quem é que vai ter uma boa carreira. E onde é que estava o segredo que eles descobriram? No sorriso. O sorriso é o qualificado que nós chamamos do sorriso do Shane. Como é que é o sorriso do Shane? É o sorriso que vem do coração. Ele puxa a boca para o lado e para cima, aperta os olhinhos e mostra os pés de galinha. Esse é o sorriso do Shane. Que vem, sorriso que vem do coração. Então, o dia que você encontrar sua amiga e fala assim, Puxa, que saudade, quanto tempo. Olha, o sorriso não é o sorriso do Shane, não vem do coração. Então, as pessoas que são capazes, desde cedo, a mostrar aquele sorriso do coração, elas se dão melhor na vida. Em tudo eles descobriram. Em tudo. Então, as pessoas felizes, as pessoas que são capazes de experimentar e saborear as emoções positivas, ter prazer, satisfação com a vida, propósito. Elas produzem mais, vendem mais, têm melhor carreira, melhor avaliação, desempenho, melhor salário. Faltam menos, adoecem menos, erram menos, conflitam menos, têm menos estresse e menos demissões. Estudos relacionados com a saúde, então, olha, centenas de estudos, centenas de estudos. Esse aqui, por exemplo, é interessante. Pegaram 193 pessoas saudáveis e inocularam o vírus da gripe. Os infelizes, cama, adoeceram. Enclareceram. Os felizes, alguns nem desenvolveram a gripe. E quando desenvolveram, desenvolveram a gripe mais leve. A imunidade da pessoa feliz. Então, as pessoas estão mais protegidas com a doença. E tem estudos com safenados, portadores de HIV, infartados. Centenas de estudos. Uma coisa interessante que eles estudaram também é essa questão da conexão social. Isso é o que a gente faz aqui, né? A turma lá no jantar, no bairro. E eu fui dormir cedo, mas eu sei que rolou, o baile foi muito longe, né? Então, as pessoas se conectam entre si, tá certo? As pessoas felizes normalmente estão aqui no centro. As pessoas felizes estão no centro dessa rede. E é interessante, o importante é que as pessoas que conhecem uma pessoa feliz são influenciadas em 15% na sua felicidade. Então, aqui, 15%. E as pessoas que conhecem a pessoa que conhece uma pessoa feliz têm uma influência de 10%. E a pessoa que conhece, a pessoa que conhece uma pessoa feliz sofre uma influência de 6%. Então, as pessoas felizes estão no centro e elas influenciam pessoas que sequer conhecem. Nós somos influenciados na felicidade por pessoas que nós sequer conhecemos. E quem estudou isso melhor foi esse professor da Escola de Medicina de Harvard, chamado Nicholas Christex. Ele publicou isso nesse livro chamado Connected, que é um livro fantástico. Ele diz o seguinte, ele começou estudando a contaminação de doença. Depois começou a estudar a contaminação social até chegar a essas conclusões. Ele diz o seguinte, olha, se você tem um amigo feliz que mora perto de você, ele contribui com 25% da sua felicidade. Se seu vizinho de porta é feliz, ele contribui com 34% da sua felicidade. Então, o dia que você for mudar de casa, você vê a imobiliária, tudo isso, você vai lá, bate no vizinho, olha, eu só quero saber se você é feliz, porque se você for feliz, eu vou mudar aqui, porque se você for feliz, eu não vou me mudar aqui. Eu sei porque eu tenho uma vizinha infeliz, muito infeliz. Eu rezo por ela todos os dias. Mas é inevitável ela nos trazer muito aborrecimento. E é o seguinte, nós temos esse efeito, chamado efeito heliotrópico. Você tem uma planta, você coloca a planta aqui, ela rapidamente se volta para a janela. se volta para a janela, isso se chama de efeito heliotrópico. Nós somos assim. Nós nos voltamos para a luz das pessoas, as pessoas iluminadas. Nós temos uma tendência a ir para o lado das pessoas iluminadas. Isso é efeito natural, protetivo. Nós não queremos pessoas que fiquem nos prejudicando a vida toda, queremos pessoas amáveis, generosas, calorosas. Esse senhor aqui, Mathieu Ricard, ele ganhou esse título de o homem mais feliz do mundo. Essa foto aqui eu tirei da revista Veja, muitos anos atrás, quando ele esteve no Copacabana Palace, e fazer uma palestra. Mathieu Ricard, o homem mais feliz do mundo. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Mais recentemente, eles começaram a colocar as pessoas no tubo de imagem e estudar o cérebro das pessoas no momento que ela está experimentando alguma emoção. Então, eles começaram a fazer isso com pessoas normais até que começaram a fazer com os monges budistas. Esse, Mathieu Ricard. Então, ele foi uma das pessoas que se sujeitou a colocar centenas de sensores no cérebro, a entrar no tubo de imagem. E o sensor saiu fora da escala completamente que eles tinham construído para uma pessoa normal. Quando colocaram esse senhor, Mathieu Ricard. Aí, uma pergunta que todo mundo dizia, poxa, mas o que que passa na mente de uma pessoa quando o ponteiro dele vai lá para a estratosfera na felicidade? O que que é? Será que ele está pensando lá na torta de chocolate? Será que ele está pensando em uma paisagem bonita de comanda tuba? Ou será que ele está pensando em alguma coisa proibida para uma mente de um monge budista? Está certo? Mas daí alguém perguntou para ele, assim, Mathieu, a gente está curioso para saber o seguinte, a hora que aquele ponteiro bate 0,45, que é fora da escala de um ser humano, o que que te passa pela cabeça? Ele diz, naquele momento, o meu sentimento é de compaixão. Quando ele experimenta ou faz o exercício da compaixão, o ponteiro vai lá para cima. Isso é muito interessante, porque eu faço, hoje em dia, já há uns cinco anos, eu faço minha meditação conectada em aparelho. Eu conecto no aparelho e meço a coerência cardíaca, que é a comunicação do coração com o cérebro. E faço isso em muitos ambientes diferentes. E é interessante que eu, para o meu caso, eu sei o que é que funciona, o que me coloca em melhor coerência cardíaca. E é interessante isso aí, que os budistas já ensinavam isso há muitos anos, e o mundo ocidental aprendeu isso mais recentemente. Está aqui o cientista, o Richard Davidson, tem vários livros escritos, quando ele começou a fazer esse trabalho aqui com o Dalai Lama. Ele, o Richard Davidson, está aqui com o nosso monge. Esse senhor aqui é Paul Ekman. Paul Ekman é um dos maiores psicólogos que já existiram. Vivo ainda, ele é vivo ainda. E antigamente, quando eu era garoto, assistia os desenhos do Popeye e tal, os desenhos não tinham muito expressão na fisionomia, eram desenhos muito chapados, a gente não tinha... E hoje em dia, você vê como os filmes, os desenhos, os personagens têm expressão. Eu coloquei aqui esse desenho aqui, porque nesse desenho do Wally, o Wally tem aquela janelinha, e tem duas venezianas, ele só tem isso para expressar. E a Eva, que é dita namorada dele, só tem dois olhinhos, não tem nem boca, nem nada, só o olhinho. Mas quem assiste o filme do Wally e vê quando os dois estão presentes, só essa movimentação da veneziana e daquele olhinho, você sabe quando eles estão apaixonados. E isso é graças ao estudo de décadas desse grande cientista chamado Paul Ekman. Ele é que estudou como é que os músculos da face se movimentam para expressar cada emoção. Uma pessoa brilhante, pessoa brilhante. Num determinado momento da carreira dele, ele foi convidado para participar num painel junto com o Dalai Lama. Ele falou assim, não vou, não dou crédito nenhum para esses caras de batina e careca, não vou, não vou. Daí a esposa dele e a filha, as mulheres têm uma influência incrível, mas, Paul, você precisa ir. Você é uma celebridade, você não é uma pessoa comum. O pessoal não está chamando, porque você é uma pessoa comum, para se sentar junto com o Dalai Lama e participar num painel. Você tem que ir, não pode. Você tem que ir, você tem que ir. Daí ele foi. Ele foi. E daí, antes do painel, antes de se sentarem aqui para o painel, lá nos bastidores, o Dalai Lama se sentou na frente dele, segurou as mãos do Paul Ekman por dez minutos, que transformaram a vida desse cidadão. Quando ele voltou para casa, nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez, ele foi lá na universidade e rasgou o pedido de aposentadoria. Rasgou. Ele tinha entrado com o pedido de aposentadoria, ele foi lá, tirou e rasgou. Porque a vida dele estava recomeçando em outras coisas. Ele que tinha sido maior autoridade nessa área, ele rasgou aquilo tudo para começar um outro trabalho que ele despertou com o Dalai Lama. Daí, depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele falou assim, puxa vida, eu preciso conversar mais com o Dalai Lama. Aí todo mundo ia entrar em contato, pegar a agenda do Dalai Lama e tal, e marcar um dia para ele se encontrar. Ele foi para lá, se conversaram seguido, doze horas ininterruptas. Doze horas. Daí voltou para os Estados Unidos, começou a fazer o trabalho, que essa é a questão das emoções. E daí ele falou assim, mas eu não conversei tudo, não deu tempo de conversar, então eu tenho que voltar. Daí programaram uma semana com o Dalai Lama. Ele passou uma semana, todos os dias, conversando com o Dalai Lama. Tudo que eles conversavam, está nesse livro aqui fantástico, chamado As Conversas Entre Dalai Lama e Paul Ekman. Ele que era um cara carrancudo, não é? Cisudo, está ali, segurando as mãos do Dalai Lama, morrendo de rir. Está certo? Então essa felicidade, ela é contagiante. Nós somos, nós contagiamos e somos contagiados. A gente já sabe disso, não é? A gente já sabe disso. Só que a gente precisa colocar isso como uma prática, se esforçar, porque as coisas não vêm muito facilmente. As empresas, a gente acompanha aqui as empresas que mais, as melhores empresas para se trabalhar. E a gente sempre tem aqui o Google, o Google está sempre aqui na cabeça. Outro ranking que eles fizeram interessante é o seguinte, As 10 empresas que mais fazem pela felicidade dos seus empregados. Está aqui, é o Google. O Google é o número 1. O Google é o número 1. E daí quando o pessoal fala assim, ah, mas olha, lá no Google tem uma cafeteria, o pessoal entra, não fecha a cafeteria, eles trabalham a qualquer hora, comem o que querem, não pagam nada. E quando ele está cansado, ele finge que vai entrar numa cabine de meditação aqui, e dorme. Quando ele está de saco cheio, ele pega o patinete dele, vai encher o saco da turma do outro departamento ali, não está nem aí, está certo. Faz as coisas que querem. Mas, o Google faz uma coisa muito especial, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é quem faz esse cidadão, chamado Chad Mengitam. Chad Mengitam. Esse senhor aqui, Chad Mengitam, o cartão de visita dele, diz aqui, o cargo dele, Jolly Goodfellow, which nobody can deny. É um cara muito legal, que ninguém pode negar. Esse é o cargo dele. Então, ele é um cara que fundou, junto com, ele foi o empregado, o número 105 do Google. Então, quando o Google trabalhava num barracão, ele era analista, trabalhava. E ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo outro trabalho, que é de desenvolver as pessoas, desenvolver aquilo que elas têm dentro de si. E, hoje, ele só faz isso, faz isso dentro do Google, faz fora do Google também. E daí, ele diz que um dia, ele falou assim, eu não sei o que eu faço aqui, dentro do Google. Não sei como é que eu coloco no meu cargo, no meu cartão. Eu vou botar um negócio aqui, vou mandar lá. O pessoal do Recurso Humano falou assim, não, é meio estranho, mas está bem, mandaram imprimir. Ele falou, então ficou assim. O cargo dele é um cara muito legal, que ninguém pode negar. E o que ele faz lá? Está ele aqui com o Mati Ricard, está aí com o Dalai Lama. Ele escreveu o trabalho que ele faz lá, está nesse livro chamado Search Inside Yourself, que está em português também, Busque Dentro de Você. Ele ensina esse negócio de você buscar dentro de você, você tirar de dentro de si aquilo que você tem de melhor e colocar a serviço da sua felicidade, do bem-estar. Um exercício que eu aprendi com ele nesse livro, que eu achei muito interessante, que é um exercício que dura 11 segundos. Eu vou ensinar para vocês, vocês depois, no seu cotidiano, vocês podem experimentar. E eu como faço às vezes essas coisas conectadas, às vezes eu estou no aeroporto, eu levo meu aparelho, me conecto e faço. Eu sei que isso tem um efeito fantástico na minha saúde. Eu moro lá em Brasília, e eu costumava ir no supermercado, e tinha uma caixa de supermercado que era muito grosseira. A fila dela estava sempre vazia, as outras estavam cheias, a dela vazia. Eu mesmo fugia da fila dela. Tratava todo mundo na botina, né? Bota o cartão aí, tira o cartão, bota a senha aí, não sei o quê. Enfim, chata, ninguém queria ser atendido por essa pessoa, até que eu li esse livro. Aí eu passei e ia para a fila dessa moça, deliberadamente, de propósito. Então toda vez que eu chegava, eu já ia na fila dessa moça. E enquanto ela me atendia, com toda a grosseria rotineira, eu fazia o meu exercício que eu aprendi. Onze segundos. Onze segundos é o seguinte. Inspirar e expirar. Isso dura onze segundos. Se você fizer a inspiração, parar durante um segundo e expirar, isso dura onze segundos. E essa inspiração e expiração, na expiração, eu mentalizava que ela seja feliz. Que ela seja feliz. Toda vez que eu ia no supermercado, eu de propósito ia na fila dela, porque ela era meu exercício de meditação. Está certo? Ela saiu daquela loja, eu não sei se foi demitida, mas eu continuo fazendo esse exercício. Eu faço exercício com a minha cadela, faço com a minha vizinha mal educada, infeliz, faço com todo mundo. Faço com todo mundo. E quanto mais, quanto menos você gostar daquela pessoa, que é o alvo da sua meditação, melhor é o efeito para você, fisiologicamente. Esse estudo foi feito pelo professor da Universidade de Clermont, chamado Paul Zak. Está aqui. Paul Zak. Ele queria fazer esse estudo nos Estados Unidos, mas a lei não permitiu, ele foi para a Inglaterra e fez. Ele montou um laboratório de análise de sangue, um SABIN, na porta da igreja. Todo mundo que chegava para a igreja, para o casamento, tinha que tirar sangue. Os noivos também, os convidados também, o padrinho também, todo mundo. Menos o pastor. O pastor não estava no experimento. Todo mundo tirava sangue. Aí todo mundo foi lá, o casamento, abraçar, chorar, todo mundo emocionado, na hora da saída, tirar sangue de novo. Está certo? Tirar sangue de novo. E o que é que ele estava procurando? Qual é a mudança no comportamento do hormônio da felicidade? O que estava acontecendo aqui com a ocitocina? Então é o seguinte, a pessoa vem e experimenta um momento de muita emoção, muita felicidade, quando sai, o hormônio dela se alterou para o seu benefício. as mulheres, os homens não sabem, mas as mulheres já conhecem, porque as mulheres, quando estão em um período de lactação, às vezes o médico manda colocar o spray desse hormônio nas narinas para ela lactar mais, para ter mais leite. Porque as pessoas, as mães mais felizes, elas lactam mais do que as infelizes. Está certo? Então ela tem que estar mais feliz. Agora, a gente não precisa ir lá na farmácia e dar o spray da ocitocina no nariz para ser feliz. Porque nós conseguimos fazer isso nós mesmos. Eu quando voltar para casa amanhã, a minha cadela vem me receber, rapidinho ela vem me receber no portão, e eu afago ela e digo, vamos aumentar a nossa ocitocina, vamos aumentar a nossa ocitocina. Cientificamente isso foi comprovado que acontece. É claro que os vizinhos acham que eu sou meio... Está certo? Eu sempre digo o seguinte, eu só posso contar o que eu digo para as pessoas metade. Porque se eu colocar 60%, eu não vou me internar no hospício. Está certo? Então eu vou e vamos aumentar a nossa ocitocina. Então quando nós encontramos com um amigo, querido, um familiar, há muito tempo que a gente abraça e aperta, tenha certeza que o seu hormônio da felicidade está sendo elevado. Isso está te protegendo. A sua saúde está sendo protegida. E as pessoas felizes, elas são mais sociáveis, mais compassivas, mais empáticas, confiáveis, elas roubam menos. São mais generosas, elas doam mais. Vários estudos feitos sobre doação, as pessoas felizes doam mais. Fazem mais sexo. Tem menos estresse, tem menos ansiedade. Então a ciência, nesses últimos 35 anos, ela se debruçou sobre várias questões da felicidade. Que eram questões que antigamente é o campo da dita psicologia pop. Pop psychology. Que a gente aqui chama de autoajuda. Então, esse mundo da psicologia pop, ela foi essa coisa gasosa, e a ciência pegou cada aspecto disso e escrutinizou a exaustão. E muitas coisas foram descobertas, interessantes, é isso que a gente está conversando. Então, a pergunta que eles tinham é o seguinte, olha, será que tem herança genética? Será que é berço de ouro? A pessoa nasceu no berço de ouro, ganhou na mega cena da virada. Algumas pessoas parecem que aprendem mais na escola da vida. Ou fizeram boas escolhas, escolheu uma boa carreira, um bom casamento, ou tem a ver com a espiritualidade. Então, tudo isso aí foi escrutinizado, centenas e centenas de estudos feitos nesses 35 anos. E tudo isso aí, o melhor apanhado é essa meta-análise feita por esses três decanos famosos, envolvendo 225 estudos em 48 países, 275 mil pessoas. Para chegar a essa conclusão de que nós procuramos colocar tudo que nós temos de bom serviço para a nossa felicidade, e é isso que vai levar a gente ao sucesso. Então, se a gente pegar tudo que foi escrito no mundo sobre felicidade, aqui no Brasil, inclusive, e a gente colocar e ler, a gente vai ler hoje a mesma coisa, porque existe muito consenso sobre isso. Lá nos Estados Unidos tem 400 universidades que ensinam esse tema que a gente está conversando aqui. Se nós saímos daqui, cada um para uma universidade, e voltamos no ano seguinte para conversar, nós vamos falar a mesma coisa. Existe muito consenso sobre isso. E os professores se especializam em coisas específicas da felicidade. Esse aqui, por exemplo, que é o Robert Amos, é o especialista na gratidão. Esse que é o professor da Escola de Medicina de Chicago, John Kachop, escreve sobre a solidão. E é interessante, essa questão da solidão na felicidade, que esse mês de outubro, o governo britânico nomeou uma ministra da solidão, é um caso inédito, Tracy Crouch, é a primeira ministra da solidão, e ela comanda o Ministério da Solidão. E o programa, quem entrar no governo britânico, vai baixar lá o programa britânico, que é o programa da solidão. Um programa para reduzir a solidão dos britânicos. Dar longevidade, melhorar a saúde, melhorar o bem-estar das pessoas. Eles são muito evoluídos nisso. Então, você veja como eles avançaram. E a gente tem... Essa aqui, que é professora da Escola de Medicina de Harvard, ela escreve especificamente sobre a felicidade da mulher, que é diferente, a busca da felicidade, encontrar a felicidade da mulher, é diferente do homem. Ela diz o seguinte, as mulheres são acometidas mais intensamente por esse perfeccionismo. Ela tem que ser melhor filha, melhor mãe, melhor esposa, melhor empregada, melhor tudo. Melhor nora. Melhor nora. Porque às vezes é difícil, mas ela se coloca nessa obrigação de ser a melhor nora. Então, ela diz o seguinte, você pode ser feliz sem ser perfeita. Esse livro fantástico escrito por ela aqui. Esse aqui é o especialista no perdão. Está certo? Então, os professores se especializados, cada um numa área. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente for fazer um doutorado em uma área específica, por exemplo, se a gente quer fazer um doutorado sobre gratidão, nós vamos para a Universidade de Califórnia Davis. Se é sobre o perdão, nós vamos para Stanford. Se é o bem maior, nós vamos para Berkeley. Se é para organizações felizes, nós vamos para Michigan. Está certo? Porque tem centros de excelência especializados em cada aspecto da felicidade e do bem-estar. E isso hoje, a gente já sabe, isso está debaixo de um grande guarda-chuva da psicologia positiva. E a gente colocar tudo que nós temos de bom a serviço do nosso bem-estar e não ficar remoendo muitas coisas negativas. Uma das coisas interessantes que a ciência descobriu é o seguinte, metade da nossa felicidade tem explicação genética. Realmente, algumas pessoas nascem mais felizes. Então, metade é genético. Como é que a gente explica isso? E não é definitivo, né? Isso a gente sabe, que 50% de genética não é definitivo. Imagine, por exemplo, que você tem um ovo aqui. Esse ovo, esse material genético, colocado há algumas semanas na temperatura ambiente, gera um ovo podre. O mesmo material genético, colocado há algumas semanas na temperatura de 37,5 graus, girando três vezes ao dia, dá um pintinho. Desde que o ovo seja galado. Então, o mesmo material genético tem um resultado completamente diferente da maneira como foi conduzido. Então, 50% não é definitivo, né? E onde é que estão os outros percentuais? 10% circunstâncias da vida, que eu vou explicar melhor. E 40% a intencionalidade, a maneira como você encara a vida, 40%. 10% que são circunstâncias da vida, eu costumo dizer que é a fatia envenenada da pizza. É muito pequeno e é praticamente tudo que nós perseguimos na vida. E é 10%. E é muito difícil acertar. Se nasceu num berço de ouro, se é sorte grande, bom emprego, bom casamento, família local, se gosta do governo, se viaja, tem amigos, prazer, enfim. Tudo isso aí é 10% só. E é muito difícil acertar. E eu vou mostrar um pouquinho por que a ciência mostra, onde a ciência mostra que 10% é cheio de pegadinha. Então, quem vai atrás dos 10%, que é a circunstância da vida, faz com o cachorro que quer morder o pneu. Então, o carro está correndo, ele corre atrás querendo morder, mas quando o carro para, ele não morde o pneu, porque ele olha para aquilo e fala assim, Puxa, mas eu nem sei mais se eu queria realmente morder o pneu, não é verdade? Uma das coisas, uma das coisas que a ciência descobriu é sobre essa questão da escolha. Porque todo mundo diz o seguinte, ah, dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Mas manda comprar como? Manda comprar como? Eu sempre conto uma historinha, imagina que meu filho um dia me liga, eu falei assim, olha pai, seu carro está muito velho, eu depositei 30 mil na sua conta, você troca o seu carro. Aí, com 30 mil e com o meu carro, eu fico com algumas opções para trocar o carro. Aí, no dia seguinte, meu filho falou assim, pai, você já trocou o carro? Ele falou assim, não, não troquei. Olha, eu errei na vírgula, eu depositei, na verdade, 300 mil, troca o carro. Me parece que eu ganhei muito mais opções, eu tenho muito mais escolha. Antes eu estava pensando em trocar um ou outro carro, de repente eu tenho um mundo de escolha. Um mundo de escolha. Parece que eu vou ficar mais feliz. E a ciência se debruçou. Afinal, muita escolha traz felicidade ou não traz felicidade. A maior especialista nesse tema é essa professora chamada Shina Yanger, da Universidade de Colômbia. Ela escreveu um livro fantástico chamado The Art of Choosing, A Arte da Escolha. Ela fez o seguinte experimento, dentre muitos que ela fez, esse que eu subtraí do livro, que eu vou contar para vocês. Ela colocou na entrada do supermercado 16 potes de geleia para as pessoas provarem e depois resolverem comprar. 16 potes. Com 16 potes de geleia, 30% experimentaram e 3% compraram. Ela falou assim, agora vamos fazer diferente, vamos colocar só 6 potes de geleia. Com 6 potes de geleia, 60% experimentaram e 30% compraram. É muito diferente o resultado. Bota 16 potes de geleia, vende pouco. Bota 6 potes, vende muito. Muita escolha complica a vida da gente. Muita escolha complica a vida da gente. Então imagine, por exemplo, o Paulo está aqui, não? O Paulo Bolsas? Não estou vendo ele. Não estou vendo ele. Ah, está aí, Paulo Fernando Bolsas. Olha, imagine só, eu vou contar uma história aqui, Paulo, não é verdade não, mas eu vou contar uma história como se fosse, como se a gente tivesse vivido. Imagine, por exemplo, que o Rogério Fasano, o Gero, seja amigo do Paulo. Aí um dia ele liga, o Paulo está lá no Rio de Janeiro, o Rogério está lá em São Paulo. Paulo, aqui é o Gero. Você conhece o Rubens, lá de Brasília? Eu conheço. Não, olha o seguinte, eu quero que vocês venham a Brasília jantar aqui na nossa sede. Não é no Gero, não. Vocês vêm aqui no Fasano e é por minha conta. Já está avisado aqui, vocês vão chegar aqui, vocês vão ser recebidos, vocês vão comer e beber o que vocês quiserem e é por minha conta. Daí vamos eu e o Paulo, eu saio de Brasília, o Paulo saio do Rio de Janeiro, nós vamos chegar lá no Fasano, vamos ser bem recebidos, vamos pegar o cardápio, nós vamos levar um tempão para ficar escolhendo, porque é de graça. No Fasano. convidado pelo Rogério Fasano. Vinhos caríssimos, entrada e a gente, Paulo, o que você vai tomar? Não, vamos tomar isso aqui, não vou pedir isso aqui, nós vamos ficar um tempão escolhendo. O que vai acontecer quando chegar a comida? Vai começar a nossa insatisfação. Eu vou olhar para o prato do Paulo, puxa Paulo, eu devia ter pedido isso. Poxa, eu pedi pato aqui, eu nem gosto de pato. Daí eu vou falar para o Paulo, Paulo, posso experimentar um pouquinho do seu peixe? Se ele me deixar experimentar, a minha infelicidade vai aumentar substancialmente. substancialmente. Agora, imagina, por exemplo, que o Gero, o Rogério, conhecendo muito o Paulo, diz assim, Paulo, você e o Rubens vêm para cá, mas olha o seguinte, eu conheço muito você. Vocês não vão escolher nada. Vocês não vão olhar o cardápio. O chefe já está avisado, ele vai servir, naquele dia que vocês chegarem aqui, o que ele achar que é o melhor que ele vai servir para vocês. Está certo? E ele já sabe que o Paulo tem restrição com carne vermelha, enfim, coisas assim. Quando nós sentarmos ali, nós não vamos nem olhar o cardápio, nós vamos conversar de amenidades, ele vai contar um pouquinho da universidade e tal, a gente vai conversar afiado ali. Quando chegar o prato, igualzinho, para mim e para ele, vai ser a melhor coisa que nós vamos experimentar. E quando chegar o vinho, fantástico, e aquela sobremesa, fantástica. Nós não escolhemos nada. Nós não escolhemos nada. A outra professora, que é essa da Universidade de East London, Ilona Boniwell, ela diz o seguinte, olha, nós temos o instinto natural de maximizar a escolha. Isso é natural do ser humano. Por isso que eu digo, isso é os truques, os venenos daquela fatia da pizza de 10%. Muitas alternativas, geram muitas dúvidas se conseguimos maximizar. E como a escolha perfeita não existe, muita escolha traz infelicidade. A outra coisa interessante é o seguinte, explicação. Esse professor aqui, Barry Schwartz, ele fez o seguinte estudo, está publicado nesse livro chamado O Paradoxo da Escolha. Dentre os vários estudos, ele colocou numa loja, perto do caixa, os cartazes aqui, vários cartazes aqui, Van Gogh, Monet, Cachorro, Bichinho, Patodono. Logo quando você vai fazer o pagamento, a caixa fala assim, olha, mas tem um brinde para você. Tem esses cartazes aqui, você escolhe um, está tudo enroladinho aqui, você leva para casa um cartaz. Esse é um grupo. Agora o segundo grupo. O segundo grupo, mesma coisa, tem um cartaz, só que tem esse formuláriozinho aqui, você só vai responder uma pergunta. Qual foi o cartaz que você escolheu? E diz em poucas palavras por que você escolheu? Ah, eu gosto de Monet, gosto de Van Gogh, vou levar porque meu vizinho gosta de cachorro, enfim, vai dar uma pequena explicação. O experimento começa alguns dias depois, alguém da loja ligando para a pessoa, olha, você esteve aqui na loja comprando tal dia e tal, você recebeu um cartaz. Eu só estou ligando para saber o que você fez com o cartaz. As pessoas que não tiveram que explicar nada, gostaram do cartaz, penduraram o cartaz, não querem trocar e as pessoas que tiveram que fazer aquela pequena explicação, não gostaram do cartaz, deram para o porteiro, jogaram fora, está enroladinho, ou querem trocar, ou querem trocar. Então, muita explicação atrapalha a nossa felicidade. Tudo isso aí são os venenos daqueles 10% da pizza. Então, imagina, por exemplo, você vai no shopping, compra um vestido, chega em casa, a sua filha fala assim, puxa mãe, não tinha outra cor, não dê explicação. Quanto mais você explica, pior fica a sua satisfação com aquilo que você comprou. Imagine que você comprou um carro, chega com um carro novo em casa, o seu vizinho fala assim, puxa, carro novo, hein? Puxa, mas exportar a mala é pequeno, você não viaja não, não leva a mala. Não dê explicação. Quanto mais você explica, pior fica a sua satisfação com aquilo. tudo isso são pegadinhas dos 10%. Esses 10% é terrível. Tem aqui uma pequena história de felicidade ou de infelicidade. Eu colocava essa tirinha aqui como se fosse a história da felicidade. E as primeiras, eu já dei essa palestra centenas de vezes pelo Brasil inteiro. No começo a pessoa falou assim, olha essa cá, isso que você está contando é a história de infelicidade. Então eu coloquei a história de felicidade ou infelicidade. Vou detalhar aqui para vocês, tá certo? Essa jovem senhora teve 10% de aumento. Aí está ligando para o marido. Olha, tem uma notícia fantástica para te contar, tá certo? Quando eu chegar aqui em casa, eu vou te contar. Coloca o espumante na geladeira. A gente vai fazer uma comemoração. Ele não sabe o que é, tá certo? Mas como ele é um bom marido, quando ela chegou o jantar já estava pronto, as crianças já tinham comido, estava de pijama assistindo televisão, o espumante estava na geladeira. Ele já, claro que ele combinou o espumante com o jantar que ele preparou. Está tudo preparado, tá certo? Só que alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, né? Ela, quando ela está indo embora pelo departamento, a colega do departamento, essa então ganhou 15% de aumento, né? E ela está falando com o namorado, olha, venha me pegar aqui no trabalho, eu ganhei 15% de aumento. Algumas ganharam 10%, a maioria não ganhou nada. O que que acontece nesse momento com o aumento da primeira? O aumento da primeira não acontece nada, mas ela, internamente, né? Está por conta. Está por conta. Quando ela chegar em casa, o marido preparou aquele jantar maravilhoso, espumante da geladeira, eles queriam assistir televisão, o que que, qual vai ser a conversa? Lamentações, muita raiva, aquele meu chefe é safado, é a terceira vez que ele, ele faz, ele deve ter um caso com essa moça, não é possível, eu trabalho duas vezes mais, e ela ganha 15%, foi a única, foi a única, está certo? a primeira, a outra não, a outra não ouviu nada, ela ganhou 15%, está ótimo, está certo, está ótimo. E por que que o ser humano tem isso, e todos nós temos, eu tenho, todo mundo tem, vocês têm também, né? Nós experimentamos esse, esse fenômeno emocional humano, da depauperação relativa, né? A depauperação relativa é assim, eu sou feio porque você é bonito, a minha casa é pequena porque a sua é grande, é de meu carro velho, porque o seu é novo, né? E eu tenho certeza que a grama da sua casa é mais verde do carinha, né? A gente sempre, nós vivemos como se nós estivéssemos subindo uma escada, a gente sempre está olhando para o outro, sempre olhando para o outro, né? Então isso, tudo relacionado aos 10% da pizza, né? Então, as coisas boas na nossa mente, elas escorregam feito teflon. e as coisas ruins engancham feito velho, tá? Então imagina, por exemplo, uma amiga sua, né? Amiga de 20 anos, está contigo sempre junto, o dia que você teve dengue, ela correu atrás, o carro quebrou, furou o pneu, foi ela que saiu correndo debaixo da chuva para te socorrer, está sempre com você, 20 anos de amizade, mas sábado passado, ela fez aquilo contigo, está certo? Imperdoável. Qual é a sensação que vem para você, quando você, o nome dela aparece na sua cabeça? O que ela fez no sábado? Ué, mas 20 anos de amizade, né? Coisas boas. Só vem aquilo que ela fez para você no sábado. Nós somos assim, né? Esse professor aqui, que é o especialista nisso, Paul Rosen, né? Ele diz, Bad is stronger than good. Um pote cheio de cereja é definitivamente estragado com uma única barata. E um pote cheio de barata não é em nada melhorado com uma única cereja. Coisas boas e coisas ruins têm peso diferente. Uma pequena coisa ruim estraga tudo, né? Nós somos assim. E isso aí, 10% dessa pizza é cheia de veneno. Cheia de veneno. E é muito difícil a gente acertar um móvel de 10, um alvo móvel de 10%, né? É muito difícil acertar. Por outro lado, é o seguinte, 40%, 40% que está no nosso alcance, totalmente no nosso alcance, é a atitude que nós temos frente à vida. Como é que nós explicamos o que nos acontece? Tem aquele ditado que diz o seguinte, até um pontapé no traseiro te remete para frente. Não é verdade? Então tem outro que diz, toda vez que você cair, agarre alguma coisa do chão. Não é? Então, essa atitude que você tem diante da vida, como é que você lida com os sentimentos? Como é que você passa pelas adversidades? Você levanta e levanta a cabeça e segue em frente e você fica se lamentando. Esse senhor aqui foi o cara que fundou a primeira escola de psicologia no mundo, William James, famoso porque ele deixou tanta coisa boa escrita, fundou em Harvard a primeira escola. Ele diz o seguinte, os seres humanos, ao mudar as atitudes internas de suas mentes, podem mudar os aspectos externos de suas vidas. E o melhor exemplo desse pensamento de William James, quem deu, foi Mark Twain, num dos romances dele. Que tem uma passagem de Mark Twain, que o garoto diz o seguinte, puxa, eu quando tinha 14 anos, eu achava meu pai um velho imbecil. Agora que eu tenho 21, eu acho ele um sábio. Como é que esse velho aprendeu isso tudo em 7 anos? Mal sabe ele que o velho dele continua o velho imbecil, entendeu? Aquele velho imbecil é o mesmo velho imbecil. Em 7 anos, esse garoto amadureceu, ele passou a olhar a vida diferente. E isso é que nós conseguimos exercitar, nós conseguimos aprender, conseguimos aprender. Então, o que a gente tem que fazer, é isso aqui. Perdão, deixa eu voltar aqui. Fazer mais disso aqui, mais amor, mais fé, mais fraternidade, mais empatia, mais perdão, mais coragem, mais alegria. Menos o que está aqui do lado de cá, menos culpa, menos inveja, menos arrogância, menos ganância. E o que está aqui no meio, nós temos que transformar, nós não vamos eliminar, não. O medo nos mantém vivos, nós precisamos do medo. O indivíduo que não tem medo, lá, há milhões de anos atrás, ele foi comido pelo dente, tigre, dente de sábio, porque ele não tinha medo. no mundo de hoje, ele acabou sendo morto, atropelhado a algum ponto. Então, nós precisamos do medo, só que o medo que nós temos hoje, ele é desproporcional diante da realidade que nós vivemos. Essa desgraça toda que a gente imagina, não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer. Então, a gente tem que calibrar esse medo. nós temos que calibrar a nossa autocrítica, sim, porque a gente tem que ter autocrítica, para a gente conseguir, eliminar os nossos defeitos e crescer. Mas quem tem muita autocrítica, não sai do lugar, não sai do lugar, está sempre se achando o pior das pessoas, o pior das pessoas. Arrependimento, é importante o arrependimento, quem não tem arrependimento, faz as mesmas asneiras repetidamente. Agora, quem tem muito arrependimento, também não sai do lugar. Ah, não vou, eu não vou fazer isso, eu vou me arrepender. Não, não vou me casar, eu vou me arrepender. Não vou fazer isso, porque eu vou me arrepender. Quem tem um arrependimento exacerbado, também não sai do lugar. Está certo? Expectativas, tem que transformar expectativas. Tem que ter expectativa, tem que imaginar que a gente vai melhorar, que as coisas vão melhorar, mas se a gente cria muita expectativa, nós estamos sempre desapontados. Porque chega a segunda-feira, estamos desapontados, porque criou uma expectativa tão grande, e ficamos desapontados. Então, essa parte do meio, nós precisamos é transformar. Então, eu fiz o seguinte, essa formulinha, que é um guia prático da felicidade, que é, faça isso, não faça aqui, se transforme, eu fiz um pequeno livro, que eu acho que vocês vão ser sorteados também. Trouxe alguns livros desse aí. A outra coisa interessante é o seguinte, a sua intencionalidade, aquilo que você traz de dentro de si, ele também potencializa aquilo que é as 10%. Você muda a sua atitude, a sua sogra melhora, seu emprego melhora, seu marido melhora, cidade melhora, tudo melhora. Tudo que está nos 10%, ela sofre a transformação de acordo com a sua atitude, que está nos 40%. E a outra coisa fantástica, a científica, é o seguinte, que quando você trabalha aqui na intencionalidade, você também mexe na resposta genética do seu organismo, que é o campo da epigenética. Já teve Nobel, nós vamos ver vários Nobel de medicina e fisiologia na sala da epigenética. 2012 já teve um desse, e vai ter vários, explicando como é que a expressão genética, do seu organismo, responde de acordo com a sua fé, com a sua atitude, com os seus pensamentos. Por isso nós temos que trabalhar muito a qualidade dos pensamentos e das emoções. Qualidade dos pensamentos e das emoções. Então é o seguinte, a chave da felicidade, ela abre pelo lado da intencionalidade, que é esse o livro que eu trouxe também, que vocês vão ter sorteados, que é o Hoje, Pôr de Seu Dia Melhor. Que é um receituário da felicidade com prescrições diárias. Tem 366 de mensagens, que eu comecei isso lá atrás, há uns oito anos, eu comecei a escrever no blog, que é o blog mais lido no Brasil, ele tem mais de um milhão de visualizações, chama Projeto Seja Feliz. Ele tem praticamente oito anos de existência, mais de 2.500 passagens, tem mais de um milhão de visualizações. É o blog mais lido. E quando você entra no Google procurando alguma coisa, é interessante, eu entro no blog para saber como é que as pessoas chegam no blog. Porque a maioria das pessoas entra no Google e o Google manda para o blog. E é interessante isso. Teve uma pessoa que colocou a seguinte mensagem, na fita do Google. Sou casada. Ando prestando muita atenção em outra pessoa. O que é isso? Interrogação. E botou no Google. E deixou o Google descobrir o que é. Onde é que o Google mandou? Para o meu blog. Porque nesses anos todos, em algum dia eu escrevi sobre isso. 2.500 passagens, um dia eu escrevi sobre isso. Aí teve outro interessante, tem vários desses interessantes, outro interessante é o seguinte, a pessoa colocou assim, eu não abuso dos outros, mas minha sogra abusa. Dum! Deixou para o Google responder. Não é aquela coisa que você falou assim, ah, estou com a dor no calcanhar direito, o que é? E bota no Google e o Google responde e tal. A pessoa falou assim, eu não abuso dos outros, mas minha sogra abusa. Google. Mandou para o meu blog. Entendeu? Porque eu escrevo isso há tanto tempo, 2.500, mais de 2.500 postagens, então eu já escrevi de praticamente tudo. E desse apanhado tudo, eu publiquei esse livro, que tem 366 mensagens. E essas mensagens do livro, elas são impregnadas de todas as coisas científicas que foram estudadas. Ele não é um machismo, não é aquilo que eu elaborei pensando, olhando nas minhas quatro paredes. Essa mensagem aqui do dia 8 de setembro, por exemplo, eu aprendi com essa especialista chamada Harriet Breaker. Essa senhora aqui, psicóloga. Ela escreveu um livro sobre você desenvolver a capacidade de dizer não. que nós somos muito abusados quando a gente diz não vírgula. Você acha que eu empresto o carro? Não, porque eu vou ter que viajar, mas não é hoje não, é na semana que vem. Pronto, você já acabou engolindo um sim. Entendeu? Então ela diz o seguinte, não é uma frase completa. Diga não ponto. Se você não quer fazer, você diz não ponto. Mas não por quê? Não. Não ponto. Não é uma frase completa. E ela diz que as mulheres são mais sujeitas a engolir um sim, porque dizem muito não vírgula. E ela, que é uma mulher especialista, ele escreveu esse livro que é fantástico. Essa senhora aqui, que é professora da Escola de Medicina de Harvard, que falou sobre a perfeição, que eu já comentei. Esse aqui, que é o professor Robert Imons, eu coloquei aqui no dia 28 de novembro, agradeça na primeira hora do dia. Ele diz o seguinte, imagina uma orquestra sinfônica que vai começar a tocar. Antes de começar a tocar, o que eles fazem? Todo mundo sabe de cor a partitura, tem que afinar os instrumentos. Se não afinar o instrumento, não vai ficar bonito. Então, quando você acordar de manhã, afine o seu instrumento, o seu dia, na gratidão. Comece o seu dia agradecendo. Comece o seu dia agradecendo. O elevador da felicidade está desligado. É preciso utilizar as escadas, um passo de cada vez. Assuma o compromisso de ser feliz. primeiro porque você pode estar dentro da sua capacidade e porque você deve. Você deve. É você o responsável. Não estrague o que já está bom. Melhore cada parte da sua vida um pouquinho mais e não pare nunca. Não pare nunca. Isso é até os últimos momentos da sua vida. Eu gosto muito de árvore, né? Outro dia eu ouvi uma piada sobre o pessoal que esses caras que gostam de abraçar árvore, né? Eu achei engraçado. Achei meio esquisito. Mas eu sou desse tipo que gosta de abraçar árvore, né? Então, eu estou aqui na savana africana abraçando um baobá que deve ter, sei lá, uns talvez uns quase 100 anos, né? E esse baobá desse senhor aqui, ó deve ter mais de 2 mil anos de idade. Esse aqui que os meninos estão encostados também, baobá de 2 mil anos de idade. E o baobá, ele parece um edifício, né? Parece um edifício. Ele quando está ali na Alameda, na estrada, né? Uma coisa assim, é uma imagem só o pequeno príncipe mesmo, né? E quando está no meio da floresta, então ele é um gigante botânico, né? Ele sobressai. É um gigante botânico. Ele não é um ser biológico botânico comum, né? E esse gigante botânico ele começa nessa pequena caixinha aqui, ó. Essa pequena semente do baobá ele tem tudo para germinar e se tornar esse gigante botânico de mais de 2 mil anos. Nós somos assim. Todos nós, nós somos assim. Nós temos dentro de cada um tudo que é necessário e é suficiente para nos tornar uma pessoa melhor. Para tornar uma pessoa em todos os aspectos melhor. Muito obrigado. Tem aqui o endereço do blog Projeto Seja Feliz. Se vocês entrar no Google colocar Rubens Sakae vocês vão chegar no blog não precisa decorar. Meu e-mail está aqui rsakae.gmail.com Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao palestrante Rubens Sakae participando, portanto, do sexto encontro da Unafisco Nacional. E neste momento convidamos ao palco o diretor de estudos técnicos da Unafisco Nacional o auditor fiscal Mauro José Silva para moderar este painel de perguntas com o nosso convidado. Bom dia Mauro a palavra é sua. Oi, bom dia a todos. A grande satisfação estar aqui com o Rubens uma mensagem tão incrível para a gente para nossas vidas e eu me recordo que quando a minha filha foi saiu de casa foi estudar e eu dizia curta a jornada porque senão quando você chegar ao final você vai ter aquela sensação de que não aproveitou e vai estar sempre pulando de um objetivo para outro aproveite seja feliz uma coisa também que eu ensino para os meus filhos e eu fiquei satisfeito de encontrar mais essa lição aqui e aprendi algumas coisas aqui eu tenho certeza que nós temos alguns questionamentos que virão daí nesse sentido eu sempre digo coloque a felicidade ao seu alcance mas não com não muito perto senão você se acomoda coloque assim para você poder ter um exercício de esticar os braços e fazer um exercício de alongamento para alcançá-lo e não tão você possa se acomodar né então eu fico feliz de de ter aprendido muita coisa aqui eu tenho certeza que essas lições são as que a gente encara nesse momento agora acho que o país né Rubens como você disse dos fatores externos talvez aqueles 10% né eu serei feliz se o candidato A foi eleito ou se o candidato B né e o medo que o candidato A pode me colocar ou o candidato B eu acho que até queria que você nos desse alguns falasse um pouco sobre isso né sobre essa esse momento que a gente está aí hoje que eu até tenho isso até conversando com a minha esposa e amigos assustados e com medo e talvez sendo menos feliz se amanhã o governo for esse ou aquele né queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso a primeira coisa que você comentou da sua filha que acho que é um ponto fundamental que é você olhar para o seu momento presente né a gente tem sempre uma figura da ampulheta né aquela ampulheta as areiazinhas descendo né as areias que estão na parte de baixo é o seu passado você não vai conseguir pegar aquela areiazinha e voltar pelo gargalo e as areias que estão em cima é o seu futuro e muita daqueles grãozinhos não vão passar pelo seu gargalo porque o jogo da vida pode terminar antes disso a coisa mais importante é aquele grão de areia que está passando pelo gargalo naquele exato momento é ali que a sua vida está se concretizando então essa capacidade de aproveitar o momento presente né momento presente aproveite caro saboreie a vida saboreie a vida né se está chovendo aproveite a vida se você se está só aproveite a vida né e se o governo é A ou B aproveite a vida e se você tiver dificuldade olhe para dentro de você isso é que o chá de Mengitam brilhantemente ensina não é à toa que o Google todo mundo aprende isso no Google busque dentro de você busque dentro de você busque dentro de você e um exercício que é aquilo que eu falei que ele ensinou dos 11 segundos é fantástico fantástico o resultado que ele tem eu sei porque eu fiz isso muito monitorado não faço isso sempre porque hoje eu já sei as coisas que funcionam para mim de colocar incoerência cardíaca né então nós temos nós temos esse esse portfólio esse ferramental fantástico que está nas nossas mãos né está nas nossas mãos não vamos deixar isso por conta do governo A ou B né porque a vida é uma só a vida é uma só e a coisa mais importante é o momento presente onde as coisas estão se concretizando até que eu gostaria que você eu no momento que eu ouvi a questão dos 11 segundos interessante que é uma inspiração com um segundo eu gostaria que você repetisse o ciclo o ciclo é 11 segundos é claro que algumas pessoas podem respirar mais rápido ou mais lento né mas é 11 segundos então você inspira segura a respiração durante um segundo ou dois segundos e você expira esse ciclo da inspiração e da expiração ela deve durar 11 segundos quem é que não tem 11 segundos para ser mais feliz eu faço isso seguido em todo lugar eu faço isso no consultório médico no banco esperando em todos os lugares onde eu estou que eu paro eu faço esses 11 segundos então eu cheguei e fui embarcar em Brasília e daí eu fiquei surpreso porque quando eu cheguei a fila até a fila da prioridade estava cheia de todo mundo despachando e eu só fui para a fila porque eu ia despachar a caixa com os livros só por isso que eu entrei para a fila porque eu vim com a bagagem de mão mas nessa hora eu fiz os 11 segundos com todo mundo que estava na fila 11 segundos para aquela moça 11 segundos para aquele senhor 11 segundos para aquela senhora 11 segundos para aquele outro 11 segundos faço 11 segundos para todo mundo então o meu recorde porque eu faço essa medição no meu aparelho de coerência cardíaca que meu médico me trouxe dos Estados Unidos eu fazia essa medição no computador dele quando eu ia para o consultório dele em Belo Horizonte daí ele falou assim olha é muito trabalhoso você sair de Brasília e vir para cá eu vou trazer um aparelho para você dos Estados Unidos você mede na sua casa ele me trouxe e eu carrego eu meço dentro do avião meço no aeroporto e o meu recorde de coerência cardíaca na meditação desses exercícios dos 11 segundos foi um dia que eu estava no aeroporto de Congonhas o aeroporto estava um inferno de gente cheio de gente criança chorando e gente irritada e cheio de gente minha esposa já para se distanciar foi lá na banca de revistas comprou a revista e começou a ler assim até o outro lado o que eu fiz? eu peguei meu aparelho conectei no lobo e comecei a fazer meus 11 segundos então eu comecei a dedicar os 11 segundos para essa para essa para essa pessoa para todas as pessoas do aeroporto que eu consegui olhar e enxergar não preciso conhecer não preciso o nome dela simplesmente olhar para aquelas pessoas e dedicar para aquela pessoa 11 segundos que vai contribuir para o meu bem-estar e nesse dia eu bati o meu recorde em 5 anos que eu faço isso da minha coerência cardíaca que é esse sinal vital que dizem que se você entrar no hospital na emergência tiver a opção de gente morrendo e medir a coerência cardíaca ali você vai saber as pessoas que estão para morrer que esse é o sinal vital mais importante que é a comunicação através do nervo vago do coração com o cérebro tá certo e é impressionante como isso a gente consegue melhorar eu por exemplo eu tenho que reconhecer minha cadela me ajuda muito porque eu saio para caminhar com ela de manhã e de tarde eu faço muitos 11 segundos com ela muitos 11 segundos com ela então e eu gosto muito de ler e ela gosta de se deitar do meu lado e fazemos a leitura juntos ali né eu converso com ela comento a leitura que eu estou fazendo e tal e fazemos muito 11 segundos muito 11 segundos né interessante né que que é eu só sei cientificamente aquilo que funciona para mim para o indivíduo que está fazendo exercício isso cientificamente é provável se isso funciona para outra pessoa eu não sei mas eu tenho um caso aqui que eu vou contar para vocês que é interessante eu me mudei para o lago norte e o vizinho do fundo ficou satisfeito de eu chegar lá porque a casa que eu aluguei estava abandonada e um mato danado é bicho e tal e ele ficou satisfeito de eu colocar três caminhões ali para limpar aquilo tudo limpar 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 e estou lá limpando e ele satisfeito me deu um clique a hora que eu estava nesses dias da mudança eu falei assim fulano você não é o marido de ele falou ele me olhou estranho e falou assim sou eu falei pois eu conheço a esposa eu já estive na sua casa eu fui levar minha mãe lá que era colega do bordado da sua esposa e tal nunca mais falou comigo e o pior fazia malcriação jogava lixo dele do quintal dele para cima do meu quintal está certo aí um dia eu estou lá na minha varanda olhando para o quintal e fazendo meus 11 segundos como normal fazendo lá 11 segundos para cá daí eu olhei ele lá mexendo no quintal eu falei pois é meus 11 segundos para ele fiz muitos 11 segundos para ele dois dias depois um dia eu estou lá trabalhando lá no quintal ele falou assim vizinho eu olhei achei que ele ia brigar alguma coisa vem cá aí eu fui quando eu cheguei perto ele pegou uma penca de banana madura colocou em cima do muro é para você eu achei ele nem conversava comigo é um presente para você é um presente para você quer dizer ele colheu a banana dele esperou amadurecer quando estava bem madurinho ele foi lá e me ofereceu a pessoa que não falava comigo está certo eu não posso afirmar está certo que os meus 11 segundos levaram ao comportamento dele mas não é interessante isso está certo e eu gostaria não existe nada científico sobre isso eu sei que melhora o meu bem-estar então eu recomendo vocês fazerem isso porque a gente acha o seguinte ah não a gente vai fazer meditação a gente precisa ficar meia hora naquela posição com dor no joelho não eu faço sentado na cadeira eu faço de pé faço um monte em uma posição que está mais confortável Rubens justamente tem uma questão aqui que não identificou o autor mas justamente nesse sentido que é te parabenizando então pela palestra perguntando então se haveria alguma técnica que se poderia fazer para ser mais feliz parece que então você está nos recomendando essa técnica dos 11 segundos ou teria alguma outra como é que você então são várias quem entrar no projeto sejafeliz.com que é o blog vocês vão encontrar lá entra no espaço de busca e procure ali as coisas que você quer ouvir seja do perdão da raiva do ressentimento e da gratidão várias coisas que vocês coloquem ali que vocês vão encontrar várias mensagens que estão relacionadas então coisas fantásticas a gratidão por exemplo a gratidão a gratidão é um bálsão você agradecer pelas coisas que tem aceitar a vida a vida é um pacote completo você não faz eu escrevi isso uma vez a gente não faz igual a criança faz com o biscoito de recheio que abre a tampa come o recheio e joga a gente não faz isso com a nossa vida não a nossa vida é um pacote completo e nós aceitamos ela como vem completamente aceitar agradecer por tudo agradeça por tudo que você tem e ajude os outros seja generoso então essas são as coisas mais assim as coisas mais fantásticas para você exercitar dê um pouco de si e digo dê um pouco de si não necessariamente é dar dinheiro ou dar seus bens materiais dê um pouco do seu tempo para ouvir o que a pessoa tem a dizer a pessoa tem a dizer alguma coisa e às vezes é isso é importante é importante a pessoa eu estava comentando com um colega nosso na mesa do jantar eu morei no Rio de Janeiro nove vezes em tantas andanças nove vezes então eu nasci em São Paulo sou paulistano mas do meu tempo tempo de vida o tempo que eu mais passei foi no Rio de Janeiro então tem coisas interessantes porque o Rio de Janeiro o Carioca é um povo que não é encontrado esse jeito dele não é encontrado em nenhum canto do planeta eu arrisco a dizer eu já morei em muitos lugares não tem não tem tá certo então um dia eu tomei um táxi e e disse o seguinte o senhor me leva lá para o Rio Sul ele falou perfeitamente aí eu falei assim mas o senhor não vai me deixar no Rio Sul você vai me deixar naquela pequena igreja do lado ali do Rio Sul a igreja do menino Jesus é é Santa Teresinha do menino Jesus aí no trajeto eu comecei a contar um pouquinho da Santa Teresinha que é a santa que morreu jovem e tal das coisas no meio do caminho ele falou assim o senhor é padre eu falei assim eu não sou padre ele falou assim puxa se o senhor fosse padre eu ia contar um problema que eu tenho em casa aí eu fiquei quieto porque enfim eu não sou padre mas ele falou assim mas eu vou contar assim mesmo porque o senhor é uma pessoa muito religiosa ele me contou o problema conjugal de 35 anos e eu senti pela emoção que ele estava contando como se não estivesse contando com um padre entendeu puxa vida a gente a gente tem que ouvir as pessoas tem que ouvir as pessoas tem que ouvir as pessoas dê um pouco do seu tempo dê um pouco da sua paciência e daí eu fui com muito jeito não querendo intrometer e também não dizer coisas que enfim eu não sou um terapeuta mas quando chegou na igreja que ele me deixou ele falou assim olha eu quero agradecer o senhor porque o senhor me fez ver coisas que em 35 anos de vida conjugal eu não tinha visto tá certo eu não vi eu não ouvi e não percebi tá certo ele me deixou lá então eu não dei dinheiro nada eu paguei a corrida normal não dei caixinha nada então a gente tem a gente tem oportunidade de dar de si todo momento todo momento e isso não é que nos engrandece claro que nos engrandece né nos coloca mais na direção da porta do céu tá certo mas isso faz um bem para a nossa saúde um bem para a nossa saúde nós vivemos mais vivemos melhor vivemos melhor né e sem contar é o seguinte eu que já sou idoso eu sempre penso o seguinte eu tenho que melhorar eu tenho muitos defeitos eu tenho que melhorar minha esposa às vezes reclama eu falo assim olha mas eu estou na minha na minha luta de melhor eu quero me tornar uma pessoa melhor né e estou na minha luta e estou na minha luta e posso fazer isso né e eu quero me tornar uma pessoa que seja de bom convívio eu não quero que as pessoas falem ah não vou na casa dele ele é muito chato ele é muito chato não vou não vou eu quero me tornar uma pessoa agradável né quero me tornar uma pessoa agradável então no ambiente no relacionamento a gente procurar ser uma pessoa que tenha se a gente não pode ajudar materialmente dê o ouvido ouça o que as pessoas tem a dizer nem você não precisa nem dar conselho nem nada mas dê um pouco do seu tempo então Rubens tem uma questão que é comum aqui a Lúcia Yamamoto e o César Urbano com o mesmo questionamento que é a questão de como a gente sabe que alguém é feliz como se mede a felicidade na sua palestra você falou que em algumas organizações vamos fazer algumas medições as pessoas felizes vendem mais etc mas aqui eu acho que a questão tanto é de como os outros medem a nossa felicidade como nós mesmos nos compreendemos ou medimos a nossa própria felicidade nós nós mesmos nós sabemos quando nós estamos felizes é aquele que eu disse a gente olha para o espelho e fala assim puxa vida hoje eu por nada a gente fica feliz por nada porque esse é um estado fisiológico de repente nós estamos mais felizes então esse é um trabalho que a gente pode fazer a gente pode fazer agora cientificamente eles tem vários desenvolveram já vários processos de medição um que o Martin Seligman usa que é fantástico é calibrar fazer a medição do modelo explanatório como é que você explica aquilo que te acontece as pessoas felizes tem uma explicação diferente das pessoas infelizes em três aspectos da responsabilidade da temporalidade responsabilidade temporalidade e do alcance e do alcance que assim responsabilidade é o seguinte uma coisa acontece de errado ah não mas isso eu sou realmente uma pessoa muito incompetentária aconteceu porque eu eu errei eu realmente eu não devia ter nem ter me emitido a fazer isso porque eu sou uma pessoa incompetente então você assume o problema do mundo e as coisas acontecem errado não é você não é tão poderoso assim tá certo muita coisa influi para as coisas darem errado né muitas coisas você tem responsabilidade mas você não é Deus então a responsabilidade é pequena agora as pessoas infelizes acham que são Deus tudo que acontece de errado ele se coloca uma culpa enorme essa questão da responsabilidade e a outra coisa da temporalidade a temporalidade é o seguinte acontece uma coisa ruim agora parece que a vida já acabou o casamento acabou por coisa uma pequena coisa o filho virou um criminoso porque fez uma coisinha pequena dessa então parece que uma coisa ruim que aconteceu vai prolongar para o resto da vida para o resto da vida né e o terceiro ponto da amplitude da pervasividade que ele chama é o seguinte uma coisa ruim que acontece na sua vida profissional já contamina a sua vida pessoal o seu marido já começa a brigar com todo mundo porque lá no trabalho alguma coisa aconteceu então essa essa pervasividade das coisas ruins isso é sinal de uma pessoa infeliz a pessoa feliz ela trabalha muito isso de tal maneira que uma coisa ruim no trabalho não atrapalha o seu casamento a sua vida pessoal você não vai deixar de ir para comandar tudo comandar tuba e ter o seu bom momento entendeu então elas calibram para que a coisa não seja pervasiva tem a sua temporalidade limitada e entende também que a sua responsabilidade é limitada então os cientistas definiram várias medições rumo a essa que é fantástica que o Martin Seligman explica que são medidas científicas de como é que as pessoas são felizes ou infelizes então eles medem isso eles medem isso bom, mas tem uma questão uma pergunta que é bastante poderosa bastante de uma amplitude bastante grande que o Arthur apresentou aqui que é a questão da importância da fé em Deus em relação da fé em Deus com a felicidade então isso também a ciência também debruçou sobre a questão da espiritualidade então as pessoas que as pessoas que é claro que tem essa questão da transcendência você enxergar além de você mesmo mesmo que você não tenha um Deus específico mas isso tem a ver com a espiritualidade pode ter com a religiosidade ou não então essa espiritualidade de você acreditar acreditar no mundo fora de si o mundo fora de si é um mundo fora do seu ego fora do seu ego então isso é espiritualidade e claro se você tiver uma fé religiosa é a religiosidade também isso interfere muito na felicidade das pessoas então as pessoas que são religiosas e religiosas de coração não aquelas que frequentam a igreja e vão para lá e aquelas que são religiosas e são espirituais são as pessoas que transcenderam enxergaram que que ele é mais do que essa casca mais do que essa casca é porque nós diz diz um 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 guru que eu sigo chama Richard Rohr que ele diz o seguinte todo mundo vai transcender em algum momento e alguns vão transcender no seu último momento de vida nos últimos instantes vão transcender e quanto mais cedo você transcender descobrir que você não é tudo é essa casca que você construiu mais feliz e mais produtiva vai ser a sua vida né mais satisfatória vai ser a sua vida né então tem um uma metáfora que eu uso que é imagine uma lesma a lesma nasce ela sem a casca escondida debaixo das pedras ela não sai dali debaixo da pedra por nada porque o passarinho vai lá e vai comer alguém vai comer então ele tem que construir uma casca ele vai construindo o caracol e o caracol dá pra ele proteção dá pra ele mobilidade e ele sai soberbo parece que aquela casca é ele ele é a casca né ele não é nada sem aquela casca né é como não somos nada sem aquela casa com seis quartos seis suítes e aqueles carros importados que a gente tem tá certo não somos nada sem isso né então o caracol ele em algum momento ele vai descobrir que a vida dele pode se passar sem a casca isso não quer dizer que ele vai abandonar a casca mas ele descobre que a vida não é essa casca de materialidade que ele criou e que foi importante pra ele desenvolver a vida e ter mobilidade e ter tudo ter a segurança né mas ele não é essa casca então essa transcendência ela é é a característica da espiritualidade muitas vezes da religiosidade tá então isso isso é fundamental isso é fundamental eu diria que que a gente tem que tem que procurar isso também né tem que procurar eu não é é um esse é um campo né Mauro é assim eu não sou religioso eu sou religioso sou católico mas eu acho que cada um vai encontrar o seu caminho e existe uma variedade muito grande pra encontrar o seu caminho então é muito difícil a gente dizer isso ou aquilo mas isso tem a ver com a espiritualidade e com a transcendência tem uma questão aqui que a Neiva nos apresenta Neiva Buais nos apresenta a questão da inveja como que as pessoas muito felizes podem despertar essa inveja e como que lida com isso como é que como é que esse despertar da inveja que as pessoas felizes podem despertar como é que se lida com isso eu acho que a inveja é do outro acho que tem tem um lado que está na nossa cabeça nós achamos que a pessoa está invejando e tal que está mais na nossa cabeça e se não está na nossa cabeça se realmente é também o problema é do outro o outro é o outro nós somos nós nós somos nós agora toda vez que aparece um sentimento desse que você detecta e fala assim não é um bom sentimento só você reconhecer esse olha puxa Rubens me envergonhei agora Rubens de repente eu me olho no espelho e falo assim puxa vida eu senti uma inveja ou senti uma raiva um ressentimento me senti culpado culpei os outros então esse você reconhecer o sentimento já é metade do caminho e às vezes é difícil é difícil trabalhar é difícil trabalhar essa questão da culpa por exemplo que a culpa a culpa tem a ver com a prepotência seja você culpando os outros ou culpando a si mesmo isso tem a ver com a prepotência então você descer do salto alto tem a ver com esse negócio do caracol da lesma também porque quando eu me culpo eu digo o seguinte puxa vida Rubens como é que você foi fazer isso perfeito que você é perfeito que você é como é que você foi fazer essas neiras quando eu me culpo eu 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 penso isso entendeu agora quando eu culpo o outro também é prepotência que eu digo assim ah não se fosse eu perfeito que sou não faria essas neiras a pessoa fez porque ela é uma incompetente agora se fosse eu como eu sou perfeito eu não ia fazer por isso que eu culpo então a culpa tanto se culpando quanto culpando outros ele tem a ver com a prepotência é o salto alto é o pedestal a gente se coloca lá e esse pedestal é a nossa casca é a nossa casca né nós construímos essa casca essa casca essa casca que é o ego né então essa libertação do ego né vamos chamar assim de ego ruim né porque o ego somos nós nós somos o ego mas eu digo essa casca né que é o seu falso eu esse falso eu a gente vai se libertar né diz o Richard Law nós vamos nos libertar desse falso eu alguns vão descobrir como se libertar nos últimos momentos de vida né tem uma questão que foi apresentada aqui pelo Fabrício mas também no momento da sua palestra eu eu fiquei na dúvida né você falou dos vários aspectos da felicidade até que teria um bacteriológico né queria que você falasse brevemente um pouco mais pois é essas coisas da felicidade né a ciência é impressionante quando a gente começa a olhar os estudos científicos é impressionante como os cientistas vão em coisas que é inimagináveis né inimagináveis eu estou falando disso da bactéria que eu fiz um curso há uns anos atrás na Universidade do Colorado que é sobre as bactérias do 95% das células que nós carregamos são bactérias né 5% são células humanas né e essas bactérias que nós carregamos nas nossas entranhas na nossa pele elas são diferentes de pessoa para pessoa claro nós temos um footprint nós temos uma identidade das nossas bactérias das nossas bactérias e o interessante é que os cientistas descobriram também é que as bactérias de pessoas felizes são diferentes das bactérias de pessoas infelizes por isso que elas adoecem mais não é verdade porque elas não tem imunidade porque as bactérias delas são ruins são fraquinhas certo as pessoas felizes tem bactérias boas poderosas né que nos dão vida então a gente tem que preservar as nossas bactérias né que 95% das células que nós carregamos são bactérias nós temos que preservar por isso que quando a gente toma antibiótico a gente fica muito mal porque a gente pra gente acabar com os vírus nós acabamos com as nossas próprias bactérias né e claro alimentos com conservantes essas coisas todas e agrotóxicos isso também prejudica as nossas bactérias né e essas bactérias elas são diferentes pessoas felizes das pessoas infelizes isso é que a ciência mostrou muito bem eu não tenho mais nenhuma pergunta sobre o conteúdo mas perguntando você provavelmente você vai disponibilizar seus slides né não sei aí acho que a organização vai disponibilizar seus slides e eu estimulo vocês a a entrarem no projeto sejafeliz.com né eu tenho dois canais de vídeo que um está associado ao projeto sejafeliz.com que tem um canal com dezenas de vídeo e eu tive um blog na Exame há um tempo atrás com um médico que é meu parceiro de pesquisa nós fizemos um canal chamado Equilíbrio Vital na Exame e criamos um canal de vídeo então tem dezenas de vídeo ligado ao Equilíbrio Vital dezenas ligado ao projeto Seja Feliz tem muitos vídeos e o conteúdo do blog é imenso tem mais de 2.500 mensagens a mensagem que eu coloquei que saiu segunda-feira ontem é justamente sobre essa iniciativa do governo britânico da Tereza May criando a ministra da solidão que isso tem a ver com o nosso bem-estar também se um dia a gente conseguir imitar essa iniciativa né então eu estimulo vocês a entrarem lá e dêem uma vasculhada porque eu publico isso há muito tempo e o conteúdo é bom surgiu aqui uma outra pergunta da Mara Félix falando aqui de um certo autor e não sei que como se está embeve alguma coisa se escreveu um clássico de história falando de duas comunidades uma feliz provida de tudo tudo que é necessário e outra cheia de diversidades e a primeira sucumbiu e a outra desenvolveu-se e aí teria então essa explicação tive que sentir a dor do sofrimento para crescer então acho que ela está pedindo a sua consideração sobre isso uma coisa que eu falei sobre a transcendência né e isso parece verdade né isso parece verdade que nós precisamos passar por uma dor muito grande para a gente acordar que nós não somos o caracol que nós somos nós nós mesmo nós somos aquela lesma com todas as limitações com todas as fragilidades nós somos aquela lesma nós mesmo nós somos aquela lesma nós construímos aquela casca para a gente viver e ter segurança e mobilidade mas nós somos aquela lesma né e essa descoberta que nós somos essa lesma está muito associada a você passar por uma dor muito grande passar por uma dor muito grande então as pessoas que passam por muita dificuldade e fazem uma reflexão muito profunda chega a conclusão que a casca ela não é necessária a casca não é necessária é voltando as pessoas gostaram do exercício 12 segundos voltando aqui não se identificou mas se parabenizando aqui pela palestra também mas falando do exercício de 11 segundos como seria então quer dizer nesses exercícios de 11 segundos deseja-se outras coisas boas além da felicidade para outra pessoa e então quer dizer esse exercício então é só se concentrar na pessoa na hora de expirar e desejar essas coisas boas ou desejar só a felicidade tem várias isso é um campo da meditação chamando meditação da bondade amorosa loving kindness meditation ou como os indianos chamam de meta meditation meta m-e-t-t-a meta meditation isso é um campo enorme da meditação então se a gente entrar no youtube só sobre meditação da bondade amorosa ou love and kindness meditation meta meditation nós vamos encontrar roteiro vocês vão encontrar passar anos e anos só fazendo isso aí meta meditation agora vou ensinar algumas frases que vocês podem mentalizar e conjugar isso tudo que tem a ver com a com o meta meditation então que ela seja feliz que ela esteja bem que ela esteja em paz que ela esteja sem sofrimento que ela seja feliz que ela seja amada então pense nessas frases assim essas frases já é um elenco enorme que nós podemos exercitar então imagine por exemplo que você você entra num lugar e tem uma pessoa de cadeira de rodas e você de repente você sente a compaixão que a compaixão não é a sentir a pena mas você sentir a dor do outro e em sentindo a dor do outro ter uma urgência de fazer alguma coisa para que essa dor cesse compaixão é sofrer com então você sentindo esse sofrimento mesmo que você não faça nada não ajude na cadeira não faça nada mesmo que você não faça nada a compaixão é você ter essa urgência de fazer alguma coisa para que essa dor cesse isso é poderoso isso é poderoso então você pode mesclar essas coisas então que ela seja feliz que ela esteja bem que ela esteja em paz que ela esteja sem sofrimento e que ela seja amada exercite são vários 11 segundos são vários 11 segundos então você pode fazer só um segundo pode fazer duas vezes um segundo pode mesclar e dependendo da pessoa que você está olhando bom aqui o pessoal pergunta dos seus livros não sei se vão estar disponíveis para vender então é o seguinte o livro tem quem entrar no projeto seja feliz tem lá indicação se quiser adquirir o livro o livro praticamente é no preço de custo e eu trouxe aqui uns livros para serem sorteados e acho que nós vamos receber orientação muito bem bom Rubens eu quero agradecer essa oportunidade de ter compartilhado aqui com você para mim foi uma honra na verdade com ideias tão transformadoras e tão importantes para a gente agradecer a sua vinda aqui deixar acho que se tiver algumas palavras que você queira acrescentar então agradecendo a sua presença e essa mensagem tão importante para nossas vidas eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês acho que uma alegria muito grande um grupo tão um grupo tão alegre assim a gente sente uma energia tão boa de estar aqui com vocês foi uma benção estar aqui com vocês muito obrigado muito obrigado Obrigado.